Quando você quiser um telhado que tenha, por exemplo, duas águas e que essa inclinação fica na mesma dessa daqui, e eu preciso colocar uma calha aqui e outra aqui, aqui seria rufo, tá? Aqui não é calha. Então, colocar uma calha aqui e outra aqui. O que eu tenho que fazer? Então, a gente vai clicar no telhado, a gente vai na planta de cobertura para editar ele e anota essa dica. Quando você clicar aqui, sempre a queda, né? A inclinação tem que ficar no ponto mais distante, não nesse daqui. Então, é nesse. E aí sim, vou ter somente duas águas. Se eu colocasse uma inclinação aqui, desse jeito aqui, você vai ver o que acontece. Quando eu dou um OK e vou no 3D, vou colocar no 3D aqui, muda a inclinação ali, porque essa distância é menor que essa. Então, para eu ter uma queda igual, eu tinha mostrado, preciso tirar a inclinação daqui e sempre deixando o ponto mais distante. Então, Ctrl Z aqui, e aí ele ficaria certinho ali com a inclinação e aqui as calhas colocadas. Calha, a gente vai em arquitetura, telhado, calha.